Davi está sendo perseguido por Saúl e foge desesperadamente para salvar a vida. Mas em meio à angústia, ele escreve algo que certamente serve para nós. Ele diz, estou firme em Deus, totalmente firme, por isso canto e louvo, pois tenho certeza que a misericórdia de Deus é infinita e sua fidelidade não tem fim. Diante dos temores e desafios, cante a Deus, louve a Deus. Quando exaltamos ao Pai Celestial, nos colocamos num lugar tão elevado que nada atinge e diminui a nossa fé. Quando cantamos e louvamos, tiramos o foco dos problemas e colocamos os olhos em quem pode fazer algo para nos ajudar.